O que é isso? Pula aqui, toma aí Tô cara aqui Aí tá rápido Uh, leva, leva Vai acabar Vai Vai Ainda não Galvão Vai agora Vai virar Vai, vai gerar Vai, vai gerar Vai, Léo, vai, Léo. Vai, Léo, vai, Léo. Na verdade, a gente tem patrocínio já, mas está mais ou menos. Vai, Léo, vai, Léo. Léo, 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 Léo, Léo. Léo, Léo, Léo. Léo, Léo. Léo, 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 Léo. 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 Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Não posso para trás. Cara, não sei. Eu só conheço o vice-presidente dele. Vai! Ha! Não, não, não. Não, não, não. Vai! Não, 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 não. 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 Vai, vai dentro! Vai dentro, mulher! Olha, vai dentro. Vai dentro. Vai dentro. Vai dentro. Tava na porta, já? Vai dentro de um centavo. Vai, vai! Não, não, não! Vai dentro de um centavo. Não, não tem problema. Vai dentro de um centavo da nossa próxima partida. Tem que trabalhar. Aqui, ó! Aqui, ó! Vai dentro! Sai, Léo! Sai, Léo! Sai, Léo! Sai, Léo! Segundo pau, segundo pau! Segundo pau, Léo! Segundo pau, Léo! É lateral, cara! É lateral, Léo! Tem que ter uma lateral. Tinha lateral. Aí, é bonito. Momento mais! Tô que 치�ão. Não, same! Meu pai, sim! Não itu. Ali vem tudo pra ela. Vamos assim. Eh! Vai! Vai dentro! Pode overall. Sai, sai daí! Marcelo, vai acabar o tempo aqui. Não, desafilmado. 3 e 30. 3 e 37. Tá terminado essa imagem? Pô, uma facidão, velho. A gente não pega gol assim, cara. Não, desafilmado. O dia de 3. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vem cá. Ei, calma! Boa, sai! Vamos lá, velho. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos lá, velho. Oh, Marcelo! Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. 2, 2, 1. Vai lá. Vai lá. Vem cá, velho. Vem cá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.